Olá pessoal, sou o professor Mário Lima, do canal Intermate, e estou aqui com uma questão da AFA, 1999, uma questão difícil, essa questão é uma questão difícil. Então vamos lá, ele fala o e a área é igual a 3 metros quadrados. Bom, então logo de cara você tem o seguinte, como é que eu acho a área desse triângulo? A área desse triângulo é calculada como? Ela é calculada, esse lado 2, vezes esse lado 5, vezes seno do ângulo alfa, sobre 2. E essa área foi dada, 3. Certo? Simplifiquei aqui, 5 seno de alfa é igual a 3, portanto seno de alfa é igual a 3 quilos. Muito bem. Bom, aí ele fala o seguinte, se o ângulo entre esses dois lados do triângulo triplicar, quer dizer, passar a ser 3 alfa, A área do mesmo será aumentada em quantos metros quadrados? Bom, gente, aí esse problema é trabalhoso, é trabalhoso e é um problema complicado. Por quê? Primeiro eu vou ter que achar quanto é o seno de 3 alfa. Em função do seno de alfa que eu já tenho, tá? Então eu vou transformar isso aqui, ó, no seno da soma de 2 alfa mais alfa. Vou desenvolver, vou encontrar o seno de 3 alfa. Como os lados ficaram mantidos, vai ser fácil depois que eu souber o valor do seno de 3 alfa. Então vamos lá? Nós sabemos que isso é seno do primeiro, vezes o cosseno do segundo. Mais o contrário, seno do segundo, cosseno do primeiro. Vai entrar uma trigonometria brava. Quem é o seno de 2 alfa? É 2 seno alfa cosseno alfa. Então isso vai multiplicar pelo cosseno de alfa. Mais seno de alfa. Outra forma da trigonometria que eu preciso saber. Cosseno de 2 alfa é o cosseno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa. Já sei se está trigonometria. Então aqui eu vou ter 2 seno alfa cosseno ao quadrado de alfa. Esse vezes esse. Mais seno alfa. Como você quer tudo em função do seno alfa, vamos substituir isso por seno ao quadrado de alfa aqui. Ele é 1 menos seno ao quadrado de alfa. Pela relação fundamental da trigonometria. Então ficou 1 menos seno ao quadrado menos seno ao quadrado. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. 2 seno ao alfa cosseno ao quadrado de alfa é 1 menos seno ao quadrado de alfa. A mais seno de alfa que multiplica 1 menos 2 seno ao quadrado de alfa. Então daí vai sair a fórmula que eu preciso. Seno de 3 alfa. Isso vai ser 2 seno de alfa menos 2 seno ao cubo de alfa distribuindo, né? mais seno de alfa menos 3 seno ao cubo de alfa. Essa questão... Menos 3 não. Menos 2, né? Seno ao cubo de alfa. Essa questão também já caiu no ita. Isso vai dar 3 seno de alfa menos 4 seno ao cubo de alfa. Então o que eu queria, eu consegui. Que era o valor do seno de 3 alfa. Em função de quem? Do seno de alfa. Legal? Então vamos aqui no cantinho, ó. Quem é o seno de 3 alfa, então? Moleza. Ele é 3 vezes 3 quintos. menos 4 seno ao cubo de alfa. Isso aqui eu vou ter que elevar ao cubo. Então 27 sobre 125. Tá? Minha gente, isso aqui vai dar, ó. 9 quintos menos 108 sobre 125. Fazendo as contas, multiplicando, isso vai dar 25 vezes 9 dá 100... É 225, né? 125, 25, 25 vezes 9. 225, 9... Isso. 225 menos 108 sobre 125. Você vai chegar aqui, ó. Você vai chegar aqui, ó. 117 sobre 25. Sobre 125. Tá? Era isso que nós precisávamos. Era isso. Bom, agora eu vou apagar isso aqui, tá? Tá muito bagunçado. Vamos dar uma apagada aqui pra não complicar a nossa vida. Porque nós já estamos com 80% do problema resolvido. Eu já sei que o seno de alfa de 3 alfa tá aqui, ó. Seno de 3 alfa 117 sobre 125. Era isso que eu precisava. Beleza? Muito bem. Então, a área tá liquidada. Qual é a área, então, do novo triângulo? Repara que você não mexeu nos lados. Então, 2 vezes 5 vezes o seno de 3 alfa 117 sobre 125. Ó, simplifiquei 5 sobre 2, né? Sobre 2. Esse 2 vai embora com 2. Simplifiquei 5 com 125. Dá 117 sobre 25. Tá? E aí vem o aumento, né, gente? De quanto foi esse aumento? O aumento é a nova área 117 25 menos a área antiga que era 3. Isso vai dar 117 menos 75 sobre 25. Vamos ter 42 sobre 25. E a opção correta é a letra B. Tá? Beleza, minha gente? Então, estamos juntos, deixa lá a tua curtida, tá? E foca aí nos estudos, porque esse ano Piracinúmero está ficando mais perto de você. Tá bom? Um abraço, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.